Móçoe, desentendimento entre pacientes com covid-19, com pessoal de saúde e com isolamento, fatorada quinta-semana. Desentendimento no Móçoe, com a companhia que oferece a rama, com pacientes com isolamento, refeições com a tarde, com 11 horas, com a refeição com o paciente Cira. O paciente Cira, com a ação com pessoal de saúde. Com pacientes balun, com a aluna, 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 o homem agora sim durante a época nós nós agora nós Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não.